Em um único dia, dois homicídios e uma tentativa de homicídio foram registrados no Vale do Aço. O que está acontecendo por lá? Essa é a pergunta do apresentador, né? Ó, na cidade de Patinga, uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida depois de serem atingidas por disparo de arma de fogo. Aê, a imagem mostra? Olha lá, olha lá. E o povo hoje filme, né? Escutou um barulho, já pega o celular, vira repórter cinematográfico. Horas mais tardes a esse crime aí, ó, um rapaz de 20 anos foi assassinado no bairro Caladinho de Cima, em Coronel Fabriciano. É, o Marcos Lessa e Rodney Ferreira têm acompanhado esses casos, né? Eles vão contar detalhes desses crimes pra gente aqui, né? É, e a pergunta que não quer calar, né, Marcos? Essa crescente de casos aí, o que a polícia tem dito sobre isso, hein, Marcos? Segundo a polícia militar, Ramon Ribeiro da Silva, de 32 anos, passava por essa rua aqui no bairro Vila Celeste, em Patinga, com o primo dele de 24 anos. Por essa via, descia uma motocicleta. Um dos ocupantes efetuou os disparos contra os dois. Ramon não resistiu aos ferimentos e morreu aqui nesse local, onde a gente pode observar marcas de sangue. O primo dele, de 24 anos, foi socorrido em estado grave e levado para o Hospital Márcio Cunha, em Patinga. Os disparos efetuaram algumas residências aqui das proximidades, segundo a polícia militar. Até o momento, os autores não foram identificados. Polícia segue em diligências. A motivação do crime pode estar atrelada ao tráfico de drogas, segundo a PM. Não somente em Patinga foi registrado um homicídio, como também em Coronel Fabriciano, na noite dessa terça-feira. Gabriel Vitor Oliveira, de 21 anos, estava em um bar no bairro Caladinho de Cima, quando o indivíduo invadiu o estabelecimento e efetuou vários disparos contra ele. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu. A polícia segue em diligências à procura do autor deste homicídio. As causas estão sendo apuradas.